Olá, internautas! Está no ar a sua edição do Clica Notícias. Entre funcionamento, o primeiro grande projeto do Parque Tecnológico Capital Digital, o Data Center do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Com o complexo, é esperado que a capital digital se torne um dos principais pontos de investimento para as empresas da área de tecnologia da informação. Além disso, a expectativa é gerar mais empregos diretos e indiretos e dobrar o faturamento anual no setor, atualmente na ordem de 2,5 bilhões de reais. O governador Agnel Queiroz e os presidentes dos dois bancos participaram da inauguração oficial do novo banco de dados. O calendário esportivo do Distrito Federal está prestes a ganhar mais um evento de grande importância. A organização do UFC revelou que os preparativos para trazer para Brasília uma edição do campeonato estão bem avançados. Um grupo de golpistas usou cartões clonados para fazer compras em farmácias aqui do Distrito Federal. Doze cartões de benefício oferecidos por algumas empresas foram clonados pelo grupo. Dentre as mercadorias roubadas estavam perfumes importados, fraldas geriátricas, suplementos alimentares e analgésicos. Leonardo Bezerra do Vale, um dos integrantes do bando, está preso. A polícia vai investigar o caso e ainda não localizou os outros integrantes do grupo. E essas foram as principais notícias do dia que você confere no seu Jornal de Brasília e no portal clicabrasilha.com.br Legenda Adriana Zanotto